E aí seus atos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hordinha Rapaziada É o seguinte, mano, agora é madrugada, a gente tá indo pra São Paulo viajar pro campeonato de drift do Renato Seguinte, a Havan já tá lá embaixo esperando com todo mundo dentro dela pra sair de Londrina até São Paulo Gente, eu vou gravar um vídeo irritando meus amigos na Havan Velho, vai ser muito engraçado porque vai tá todo mundo querendo descansar e eu vou tá irritando Ou às vezes o povo vai tá animado e depois vai querer descansar e eu vou tá irritando Ou eles vão tá sendo irritados e eu vou tá irritando O que eu vou fazer hoje? Irritar meus amigos na Havan E qual que é o meu objetivo? Deixar os meus amigos irritados Mano, sem mais enrolação, vamos partir pra Havan, tá todo mundo me esperando, tá me sentindo importante ou atrasado Mano, partiu pra São Paulo porque, velho, lá só vai ter vídeo pancada, rapaziada, partiu Tchau, meu quarto lindo, vou ficar com saudade Meu amigo, já estamos na Havan e olha que eu trouxe pra nós Mas é só pra mim e pro Renato Tem que aprender a dividir o pão É, vocês já jantaram Mas isso aqui é lanche, não é pão Mano do céu Tem cuidado de pizza Comeu, tio? Ah, comeu Comeu Velho do céu, esse lanche quase que não chegou a tempo Oi Velho do céu, abre aí, abre aí Tá todo mundo bem preparado? Pra ver o Renato dando o muro? Oh, dando na porta dos caras fazendo drift? Ah, Renato, mano, uma equipe inteira só vai ver você fazendo drift Nossa, que vergonha, viado Mano, vai ser uma pressão isso Eu quero comer Vamos comer então, dá o meu Pai, esse aqui é o seu, ó Ô, louco, velho de calabresa É, mano Todos calabresa? Não, o meu é dog duplo Eu peguei o lanche, parecia que eu peguei outra coisa É выступendo velho da van Rapaziada, tamo partindo pra São Paulo Agora vai ser a hora da zoeira, a hora da encuentrança, a hora da brincadeira E depois vocês sabem o que vai acontecer Vou dormir todo mundo Todo mundo vai dormir Aêêêêêê Eu tô com si Miguel, vou dormir pra car live Caciu, pira Nossa, cara, tá bem gostoso, velho A dieta, Renato Dieta, Renato Nossa, Renato Cadê a dieta? Meu Deus do céu Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, velho Esquecemos do Renato, velho No meio do caminho, os caras me esquecem o Renato Não, velho Liga, liga, liga Vim, 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 vim Ó, o vlog já começou errado Ai, eu sou seu celular Volta, velho Agora eu confisto, eu compro outro Mas é o mesmo número É o mesmo número Liga, liga, liga Ó, Renato Mano, o Renato ligou agora pro meu Pixel, Lenato Ó, cadê vocês? Mano Tá lá em um daizinho, lembra Ele falou, cadê você? Viano Viano Ó, mas já foi, viado Nossa, boy Renato Tá ouvindo? Esqueceu Esqueceu um do céu, mano Mas tá montando, Renato Olha lá, vai mortar! Viado, ele tá voltando, ele tá voltando. Mano, esquecendo do Renato. Mano, a cara. Mano, não esqueceu do Renato. O Renato falou assim, ah, ele não é tão importante, mano. Ah, do cu! Mano, esqueci dele. Tinha que eu não acreditei, mano. Já saí fora que nós já tá aqui do lado. Ah, nós já tá mortando. Viado, esqueceu do Renato. Mano, esqueci dele, viado. Eu comecei a gravar. Eu comecei a contar, falei, o que que tá faltando e não lembrei dele. Não, 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 achei que tava faltando alguém também. Ele começou de gravar, eu falei, nossa, tem pouca clica aqui. Mano, nada que eu pensei que tava faltando alguém e que o senhor esqueceu alguma coisa, eu falei, ah, esqueci o carregador, né? Não, não é uma pessoa, tá ligado? Mano, já vamos buscar chegar o Renato também, viado. Eu esqueci de não tiver grafo. Olha quem mortou! Não, olha quem chegou, né? Nossa, como é que foi aqui? Olha onde é essa luz? Que beijoso da busca. Nossa, viado, eu adoro azul, mano. Renato do céu, ainda bem que eu lembrei de você, viado. O quê? Eu, viado, eu. Eu fui irresponsável, né? Eu lembrei de você. Mas parece que não tem lugar pra mim mesmo. Aqui, ó. Tem um capacete aí, burro. 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 Esse é o lugar do céu, Renato. Esse é o lugar do céu, Renato. Esse é o lugar do céu, Renato. Tá super louco. Renato do céu, eu não acreditei, mano. Nem eu? Quando eu saí dali, não tinha ninguém pra nem me deixar. Ô, Alex, come logo, que era mais sabe? Vamos, vamos, vamos. Eu também, pai. O Renato teve o pé. Você comeu todo o lanche. Vai ter uma volta no quarteirão, viado. Foi. Eu como antes. Ainda deu tempo de ver um iFood ainda. Nossa, ainda bem. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Agora vamos. Todo mundo partindo pra São Paulo. Mano, que aventura, viado. Antes de sair de casa... Nossa, eu pensei que ia cair na minha cabeça. Mano, antes de sair de casa, é uma aventura. Meu lanchão tá aqui. Vou comer. Misericórdia, que pesão. Pesão, tá, Renato? A aventura vai começar. Todos juntos, ambos, vida. Eu vou comer o meu lanche e já volto. Ô, Gabriel. Já que eu volto, rapaziada? Estão ligados. Muito bom dia, rapaziada. Meus planos foram pro Laranja Bracho. Por quê? Eu ia irritar meus amigos na van. Parece que eu dormi e nem acordei. Eu já acordei no hotel. Mano, na moral, esse quarto aqui não é etá. É nervoso, rapaziada. Você tem que ver esse hotel. Mano, muito bonito. Ô, Léo, pode dar uma coisa. Mano, sem querer então pensar na história. Sabe quando a gente ainda comprou essa cama? Lá na multi-convert? Sei. Eu peguei assim pro Renan e falei... Mano, Renan, cita essa cama, que era a nossa. Sim. Ele foi... Nossa, mão macia, mano. Aí eu fui pegar uma cama bem dura. E deixei ele esquecer. Deu... Renan, pula nessa cama que que era, mão macia. Mano, ele não pula de cordura. Ele fez assim, uau, pum. Ai, 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 ai. Ele me fez dessa cama, minha. Por que é dura? Não, é maciozinha. Ah, tá. É que eu levei dele. Por que? Mano, muito louco esse hotel. Tamo em São Paulo, rapaziada. Velho, tô cheio de fome. Daqui a pouco a gente... Agora foi. É, tô cheio de fome. Daqui a pouco a gente já vai tomar o nosso café da manhã. Mano, como eu amo quarto de hotel, velho. Na moral, parece que... Eu posso pular na cama e minha mãe não vai brigar, tá ligado? Deixa eu ver o banheiro. Olha que banheirão, mano. Ah, moleque. Nervoso. Na moral mesmo. Curti. Mano, só tô um pouquinho triste porque eu não fiz o que eu queria fazer. Quero irritar meus amigos dormindo. Só que, velho, Gui... Tô passei na ponteira cor de rosa. Ah, esse tá todo de rosa. Ah. Mano, como a gente veio muito apertado, tava difícil de dormir... Apertado? Não. Um tava com a perna em cima do outro, o outro tava... Eu dormia abraçado com o Bruno, não, viado. Não, tô ligado. Tipo, tipo, rapaziada, como a gente tava muito apertado, a gente tava muito difícil pra dormir, tava legal no começo, tava todo mundo brincando, mas na hora que chegou cansado na hora de dormir, tipo, ficou... Ficou chato se eu puxasse a câmera pra irritar alguém, tá ligado? Porque eu ia tá deixando de ser legal e ficando muito chato. Eu ia ser aquela pessoa chata no rolê que ia querer ficar, tipo, irritando os outros, ia querer ficar gravando e o povo dormindo. Então, tipo assim, eu falei, ah, chegando lá no hotel eu gravo outra coisa, vai ser legal do mesmo jeito. Só que não ia ser um vídeo tão legal como eu pensei que seria porque eu ia realmente irritar meus amigos. E como tava todo mundo meio que desconfortável, eu falei, ah, não vou gravar esse vídeo, eu vou deixar pra próxima. E, gente, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente veio pra São Paulo, mano, pra um mega evento de Drift do Renato, tá ligado? A gente, toda a equipe dos Caçadores de Lendas veio pra São Paulo só pra ver o Renato, tá ligado? Ele vai competir na... qual que é o Drift que ele vai competir? Drift. Drift... Que cusão! Ele vai derrubar... Drift... Mas, é... Mano, eu tô muito orgulhoso do Renato porque eu acho que ano que vem eu já vou estar competindo também junto com ele. Eu e ele vai junto nas batalhas. Meu 350Z tá lá em Barbados fazendo body kit. E o 350Z dele também tá lá terminando de fazer body kit, eu acho que ele bateu também. É... Então, a gente tá treinando, tá preparando nossos carros pra fazer várias competições, tá ligado? Pra participar de várias competições. Eu acho que vai ter uma no final do ano, se meu carro ficar pronto eu consigo participar. Então, velho, tô muito ansioso. Eu tô muito feliz pro meu amigo participar de um torneio, tá ligado? E a gente veio com a Zomo. Pra quem não sabe, rapaziada, a Zomo é uma grande parceira nossa aqui no canal, mano. É parceira de todo mundo aqui da casa. Eles alugaram a van pra gente pegar o hotel. Mano, trouxe na viagem. Então, tipo assim, é uma parceria muito da hora que a gente tem. Tipo, é mais na amizade mesmo. Então, tudo que a gente faz de da hora é a Zomo sempre estar junto. Então, mano, muito obrigado, Zomo. E, gente, lembrando, não deixem de seguir a Zomo, porque todos os eventos que a gente vai, a Zomo sempre tá presente. Então, mano, já segue eles aqui, ó. Tá passando aqui embaixo. Zomo oficial, demorou? E, gente, chega de enrolação. Acho que eu falei demais. Expliquei um pouco como vai ser a viagem. Quero mostrar um pouco mais de São Paulo pra vocês. E é isso, né, Gui? Chegamos. Estamos aqui em São Paulo, capital das notas, onde as novinhas até choram. É isso. Ah, cala a boca. Cala a boca. Então, rapaziada, nesse momento agora eu vou tomar um café. Depois eu vou voltar a dormir. E, Gui? Ah, eu acho que a gente vai juntar mais esse campo pra beber tudo junto. Afasta pra lá. Ah, o que que é? Mano, na moral, eu tô meio perdido aqui. Então, assim que eu for fazendo algumas coisas, corta. Agora eu vou almoçar. Ou, tomar café. Muito bom dia, rapaziada. Mano, chegamos aqui no evento. Velho, falar uma coisa pra vocês. Eu acabei de avistar uma Ferrari. Isso mesmo, rapaziada. Uma Ferrari nervosa. E meus amigos não avistei, não. Eu saí do hotel. Acordei atrasado. Meus amigos gostam que o Renato deve estar competindo. Mano, eu vou informar vocês. Mas, muito bom dia. Mano, com essa linda Ferrari. Margo Grey. Margo Grey. Essa Ferrari é 2020, moleque. Rapaziada, olha só. Essa Ferrari aqui, mano. E o drift tá rolando, mano. Já começou. Daqui a pouco eu vou lá em cima mostrar pra vocês. Mano, que louco, mano. Velho, olha essa Ferrari aqui. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, mano. Que Ferrari linda, velho. Você tá maluco. Velho do céu. Mano, eu acho que um dia o Renato compra uma Ferrari dessa aqui, ó. Parece que a Ferrari apertou o botão e ligou. Alguém apertou o botão da Ferrari aqui. Eu dei acender a luz. Você chegou aqui perto, o bagulho acendeu e parou. Mano, parece que o dono tá me observando. Olha lá, o bagulho é pitando. Olha lá. Meu amigo. Mano, que bagulho louco, velho. Na moral. Velho do céu. Ô, essa Ferrari, qual que Ferrari que é essa aqui? 488. 488. 488. Que louca, mano. Eu já vou tirar uma foto aqui. Que ideia. Mano do céu. Que Ferrari linda, mano. Tipo... Eu não sei se vocês gostam de carro assim como eu, rapaziada. Mas, mano, é muito. É muito linda. De verdade. Mano, ele ligou. Não vai barulho. Não vai barulho? Não. Deixa eu ver. Como é? Como é? Nossa, é bem esportivão. Do escapamento. Nossa, que louca, mano. Entra aí, entra aí. Pera aí. Nossa, mano. Que bagulho. É tudo fibra de carbono, rapaziada. Que da hora, velho. Deixa eu ver a chave dela. Tá ligado? Mudou, né? Das outras. Eu nem sei como que é as outras. Só sei como é essa. Que sobe essa. Ô, mano. Mano, que bonita, rapaziada. De verdade, velho. É tudo... Tipo... Fibra de carbono, camurço. Fica mais leve. Que da hora. É o quê? Alcântara. Alcântara. Tá vendo como eu entendo, né? Tá vendo? Tá ligado. Eu nunca vi uma Ferrari conversiva assim, mano. Ela fecha fraca a moto? Não, não. Não fecha não. Que eu quero tirar a foto com ela abertinha desse jeito. Meu amigo nervoso, mano. Na moral. Eu não vou entrar, não. Vai que eu quebro. Mano, bonita, velho. De verdade. Muito louca. E, rapaziada, mano. É momento como esse que YouTube, tá ligado? Me traz uns eventos desses. Me proporciona, mano. Tipo... Um momento como esse, tá ligado? É difícil achar na rua, né, mano? Mano, louco demais, velho. Muito difícil. Quando você chega aqui no rolê... Corona. Mano, tipo... Já pensou, mano? O YouTube te proporcionar um bagulho desse? Tipo um rolê desse? Um rolê de tripte? Um rolê com o Ferrari, tá ligado? É, certo? Me dá uma volta. Um dia eu vou dar uma volta com a Ferrari. Eu também. Também quero. É top, né, mano? Na moral. Rapaziada, obrigado, mano. De verdade mesmo. De verdade mesmo. De verdade. Valeu, velho. Valeu. Mano, a Ferrari é... De certeza que é sua. Acertei. Tá com cara que é sua, Ferrari. É verdade, né? Acertei, né? Acertei, né? Acertei. Você sabia? Marca ele, viu? Marca a família dele. Marca a Perfect. Perfect? Obrigado, Perfect. Com momentos como esse, pelo amor de Deus, mano. É da família dele, hein? O quê? Ele é coronado, né? É. A Ferrari também. É da sua família. Então a Ferrari é nossa. É mesmo? É. Você não tem ouvido perdi, não? É mesmo? Que legal. Não é para ir distante, não? Será? Ah, deve ser. Legal. Top, mano. E onde é sua família? Assis. Assis? Assis. Puta. Ih, tem um filho lá. Tem? Tem. Parece. Parece, tá igualzinho, velho. Ó, parabéns pelo carro, de verdade. Obrigado, irmão. De verdade mesmo. Valeu. Parabéns pelo sucesso, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, de verdade. Deixa eu ir lá. Falou. Agora eu vou lá também. Tchau, Ferrari. Mano, fui nervoso. Mano, tirei foto nervosa lá no Instagram. Quem não me segue aqui embaixo, mano, já me segue. Porque, velho, o evento tá nervoso. Agora eu vou tirar lá umas fotos com os fãs que eles estão esperando lá na frente. Mano, eu tô em São Paulo. Eu tô no evento. Os fãs ficam sabendo que eu tava no evento. E, velho, eu vou tirar foto com eles porque eu não sou de negar foto. Coronado. Eu. Vamo lá, entendeu só? Vamo, vamo, vamo. Eu gosto também de ir. Mano, eu gosto. Tipo, eu ainda, eu acabei de chegar no evento, tá ligado? E quando eu passei, eu tava de Uber. O Uber não me deixou lá na frente, me deixou aqui dentro. Aí, o que aconteceu? O povo falou pra me tirar foto. Eu falei, eu vou só achar meus amigos e eu vou voltar. Só que eu não achei ninguém. Então, eu já vou voltar. Depois eu procuro dar rapaziada. Os moleques eu vejo todo dia. Os senhores eu só vou ver uma vez. Então, parte o ver eles. Tchau. 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 Ele bateu? Não, ele fez 60 Está dormindo Está dormindo Vamos pegar esmalte Vamos lá E aí vai, bom dia E aí, bom dia Isso É o Drift Brasil Drift Brasil, olha Ele tem que bater aqui 10 minutos Ele está ali É um cara que sabe o que ele faz Ele está tranquilo Ele está acordado Ele está acordado Está dormindo E aí, bom dia E aí, querido É isso aí Pode acordar dormindo Você se classificou? Já classifiquei Qual a posição? Meu menino ficou em segundo Em primeiro? Olha Caramba Deixa o cara dormir, mano É, então Eu falei que você fez 60 pontos Ele veio para te acordar para isso Deixa ele dormir É, deixa ele dormir Agora eu fiquei com vergonha Mano do céu Estamos aqui Estamos aqui no Ultimate Drift, mano O Renato está correndo com o 370Z João Barion Patrocinado pela Zomo Mano, muito obrigado Zomo Por proporcionar esse tipo de viagem Para a gente Porque é o seguinte, velho A gente ama viajar Eu sei que vocês gostam muito de viajar E a Zomo, mano Eles estão com a gente, tá ligado? Não só no Narguile Não só lá em casa, tá ligado? Que você viaja todas as paredes Plotadas de Zomo Ele está em todos os eventos também, mano Então eu quero agradecer demais Vou deixar o Instagram da Zomo Aqui embaixo aparecendo para vocês No primeiro link na descrição do vídeo também vai estar o Instagram da Zomo, mano Segue eles, mano E agradece pela gente Por quê? Se vocês seguirem ele, rapaziada Vocês vão ver todas as viagens que a gente faz Ai, barulho Vai, Eric Messi Cadê meu body kit? Body kit Tá fabricando body kit Ô, o Thiago bateu meu carro Esse é o Eric Messi Tá fazendo body kit para nós E aí? Vai ficar pronto quando? Eu vou buscar, hein? Logo, logo Logo, logo? Nós vamos treinar bastante, hein, mano Vamos treinar mais barbares? Barbares, muito body kit Muito body kit Chegou o outro aqui, ó Sai foto Meu rosto Misericórdia Renato Fala galera, Renato, na área Biso Albor, aqui ó Ah, não Vamos ver Deixa aí a rodada, segura aí o meu aqui Eeee Eeee Eu vi te mentir assim, ó Eee Você viu de sapatilha e tudo aqui, hein? Meu dia Vai, 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 vai Oh, oh, oh Meu Deus do céu Acho que não deu bom Vai, Baleão João, vai, João Oh, Nando, eu quero ouvir você, Nando Oh, andando com o skate 7x7 É, deu ruim Deu ruim Mano, na moral Eu amo esse tipo de eventos, tá ligado Amo, amo, amo de verdade E aqui estão eles, ó Camila, bate E esse aqui o Gabriel É nóis, nego Fala mais viagens que a ZOMO vai proporcionar pra gente Mano, acabei de falar da ZOMO A ZOMO não tá só no narguilho, não tá só lá em casa Mas sim tá nas viagens E proporcionando tipo, todo um evento Pra gente, de verdade Vocês são a cara da ZOMO, então é uma parceria infinita Vocês dão uma direção e a gente tá junto Não, então eu quero saber Quando vai sair Essência Nossa Sabe quanto vai ser o nome da Essência? Sabe qual que vai ser o nome da ZOMO Pera aí Pro Paulo, liga pro Paulo aí Paulo Não, sabe o nome da resposta aqui, Paulão? É contigo Sabe qual que vai ser o nome da Essência? Hunters Rapaziada, vai no Instagram da ZOMO agora Na última foto deles E fala pra eu fazer a Essência da Hunters Renato, Essência Hunters Essência Hunters Quero ganhar dinheiro, filho É, filho, que a gente quer fazer a Essência Só dos nossos ZOMO, a gente quer uma Essência Mano, você é mancada Vai na última foto deles Mano, nesse Instagram aqui E fala Essência da ZOMO Hunters Vai ser a melhor Essência que você não vai vender na sua vida Não, o sabor vai ser a melhor Com toda certeza Porque é ZOMO, né pai? Mano Tem que ser de mesa Tem que ser de mesa Nossa Mano, deixa lá no Instagram deles Eles não estão só nas Essências Estão com a gente Mano, na moral Curti demais Tô curtindo muito evento Quero saber se o Renato vai ganhar O Renato vai pilotar agora Mano, tô gravando tudo Acabei de chegar Já fiz o rolê na Ferrari Já fiz a tendência de inscrito Já tô aqui Pai O que que você tá achando do evento? Meu pai tá vindo nas viagens Tá gostando? Gostoso Nunca tinha vindo Você foi lá em Balneário E eu vim aqui Legal, né? Cada lugar é uma emoção diferente Você tá em Barbarte também? Barbarte, é outro nível também Legal, né? Soninho? Sonho Tá com sono? Acordou muito tarde E teve muito pouco É mesmo, véi Mano, eu quero ver eu recorrer, mano Eu também quero ver eu recorrer Na hora que eu recorrer Eu vou falar Acabou o evento É? Ele não precisa nem ganhar Amanhã tem outro Amanhã tem outro compenato Aí vai ser Aí vai ser outro Não, mas sabe o que você vê? Eu gosto de ver na hora do canal do vídeo Eu não gosto de ver Eu não gosto de ver Não, não, não Rapaziada, o que eu quero falar, mano? De verdade? É que o YouTube, mano Proporciona muitas coisas da hora pra gente Pra gente mostrar pra vocês Como que é, tá ligado? Thiago, fala Fala bem a verdade pra você O que é? O que que tem? Te proporciona coisas boas? Só coisas boas Só coisas boas, né? Mano, o meu vídeo é esse, sabia? YouTube proporciona isso tudo Não é verdade? É foda, mano Mano, YouTube é coisa magnífica, mano Mas você tem que respeitar ele também Tem Senão pode dar mancada com ele Não pode Rapaziada Coração, mano De toda a sinceridade do mundo Se você quiser crescer no YouTube Ter um canal no YouTube Nunca desista Primeira coisa Nunca desista Sempre grava vídeo Seja quem você é E nunca pare, tá ligado, mano? Essa é a melhor dica Que qualquer um pode te dar Na sua vida Tá ligado? Uhul Esse é o que eu ganho Mano, uma coisa que eu mais gosto das homens É que todo mundo aí fica aí, ó É divino Fica soando Trocando pneu assim E eles trazem no aguinho pra nós Nós troca pneu também Mas nós... Tira, troca não É É porque azei É porque não tem caldo Essa bebida Isso aqui é diferenciado, hein? Vai com um veipinho Mano, na moral Eu acho que nós é o único que tá comando veipinho Na moral O que? Ó, nós somos Nós somos é água Nós somos é texas Nós somos é tudo Nós somos é tudo Tá ligado? Tchau, tchau, tchau Rapaziada, do nada Já estamos no outro dia aqui Renato vai competir agora Meu amigo Eu tô muito ansioso, mano De verdade Vamos ver o Renato competindo Eu não tô gravando muito, mano Porque esse vídeo é basicamente do rei, tá ligado? Ele competindo e tudo mais Mas ele já tá na segunda etapa Ele ganhou, mano De dois já, tá ligado? De dois competidores Ele já ganhou Mano, é campeonato, mano É nível profissional, tá ligado? E o Renato tá, mano Muito além disso Para, moleque Olha, Jorge Acelera Esse é o carro que vai competir com o Renato Vai, 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 vai bater no seu Ah não, Paulo Que não Na moral, mano Nós temos que sabotar esse carro Meus amigos Agora é a hora do Renato Mano Vai ser Tipo a volta principal da vida dele, tá ligado? Bora, 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 Renato Renato é pra aí, ó Acelera, pra cima dele, mano Pra cima dele, Renato Vai, Renato Pra cima dele, velho Boa, 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 boa Nossa, mano Foi perfeito, moleque Foi perfeito, mano Bora, Renato Vai Ah, velho Mano, foi top, velho Eu não sei Meu Deus Vota Mano Ah, foi pro Ah Mano, infelizmente o Renato perdeu Velho, assiste o vídeo do Renato É o vlog de uma hora dele Pra todo o campeonato lá Mano Olha o Marcio Cabeça Meu professor Como se filota, velho Ele é bom, né, mano Na moral O cara de cara do silver também Anda Anda Olha, pegou tudo Olha, cheio de fumaça Ai, bateu, bateu, bateu Também, cheio de fumaça Não dá pra ver Olha aqui a fumaça, mano Parece que ele coloca um escape no pneu, mano Coloca Nossa, pegou fogo na minha perna Misericórdia, velho Velho, vamos subir lá correr Infelizmente ele perdeu Mas, velho Todo campeonato vai estar lá no canal dele Então assiste lá Tchau